Ah, nossa. Deixa que eu vou na frente. E você me segue. Ok. Estou atrás de você. Está tudo bem? É o melhor que eu posso. Ok. Vai, pula. Você vai me pegar? Peguei você. Nem precisa sair de mim. Vamos sair dessa merda. Ele, 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 ele! Ele, 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 ele. Ele, ele! Ele, ele. Ele! Ele, ele! Ele! Amor, pai! 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 Sai! Mandei sair! Amor, pai! 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 O que é isso? O que é isso? Cara, acho que veio dali Ah, que droga O que é isso? 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 Contra a mão Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. 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 Ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, ah. Doutor? O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levá-la. É o nosso futuro. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. Ah, ah. 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é que é que é? Para! Para! O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que ela gostaria? E você sabe disso. Olha, você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Que porra é essa que eu estou usando? Tá com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalunos. Na verdade, tem vários outros que nem você, Elie. Pessoas que são imunes. Dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade... Eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpem. Me desculpem. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Bom... Parece que estamos a pé. Vamos lá. Você vai fazer um tiro direto daqui. Tá bom. Bem bonito, não é? É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Consegui. Sinto a minha idade agora. Acho que nunca contei, mas... Sarah e eu fazíamos caminhadas assim. Ela era boa. Eu corria pra acompanhar. Eu acho que... Eu acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Eu acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Olha lá embaixo. Estamos quase lá. Já não está muito longe. Boa tarde. Pronto. Onde você... Tá bom. Tá, vem. Peraí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse, vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito pra sobreviver. E você... Haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, mas é... Promete pra mim. Promete pra mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. É verdade. Eu juro. Tá. Promete pra mim. Eu acho que é um abraço. Eu vou falar e não me lembrar que eu nunca tinha nada. Não estou além. Eu não encontro a morte. Eu não tenho nada. Eu fui apagada. Eu não estou ali. Eu estou ali. Eu não estou ali.